E vamos lá, gurizada! Venha junto que... Tu que não é do Rio Grande do Sul ou tá pensando em fazer esse passeio... Enfim, pra conhecer o local... Conhecer um pouco da nossa paisagem aí... A paisagem do Rio Grande do Sul é muito bonita, cara! Tem muito lugar bacana, muito lugar legal pra gente conhecer... E na medida do possível... A gente dá uma chegada nesses locais... Beleza? Vamos acompanhando aí então... Aqui já temos uma paisagem bacana, olha só! O morro ali em cima... Pô, bem bacana! Tô tentando aproveitar pra... Conhecer os lugares, né? Fazer uns passeios diferentes... Antes a gente ia muito, eu pelo menos, ia muito na tenda Dumbu ali... É um lugar bem bacana, a gente vai passar por ali hoje inclusive... Mas era sempre mais do mesmo, sabe? Sempre o mesmo passeio... E aí... Agora a gente tá diversificando, tentando cada vez ir num lugar diferente... Que aí se torna um passeio agradável, né? Um passeio diferente... Conheça um lugar legal... Aqui... Um passeio diferente... Tô tentando passar por aqui quando a gente vai sair daqui... Um passeio aqui... Acho que eu já visto o templo budista daqui de baixo. Bem-vindos a Três Coroas, muito bem! Aham, tá filmando! Agora sim! Oh, meu guia tá mais perdido que não sei o que, hein? Deixa eu ver, peraí, peraí, peraí! Oh, meu guia tá perdido, gurizada! O guia dos trapalhões, agora sim, hein? Agora vai dar bom, hein? Vamos subir então! Joelhinho! Vamos subir e fazer as curvinhas sem se matar também, né? Bah, cara, isso é que é legal! Apesar de estarmos no asfalto... É... É estar no meio da natureza, assim... Puts, cara! É o... Pra mim é o rolê perfeito! Olha só, meu, uma casinha... Nossa, eu moraria aqui tranquilamente! Eu moraria nesse local tranquilamente! Ah, tem umas casinhas bem legais aqui! Que estradinha bacana! Empória do cabelo! Você deve ser o único cabeleireiro da região, tá ligado? Cabeleireiro, cabeleireiro, cabeleireiro... É essa profissão aí mesmo! Agora sim, hein? Começa a diversão! Bah, paralelepípedo não é legal, prefiro terra! Qual é que é dessa baiuca aí? As casinhas dos fundadores da cidade! Vamos lá! 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 Obrigado.